Saudações, essa é a disciplina de análise de sistemas de energia, aula número 8. Então, para essa aula temos, nessa aula 8, o assunto relativo a curto-circuito em sistemas de distribuição de energia elétrica. Então, vamos fazer uma breve introdução. Vamos analisar sistema de distribuição radial simples, sistema de distribuição radial multiaterrado, curto-circuito trifásico no sistema radial, curto-circuito bifásico no sistema radial, curto-circuito monofásico terra no sistema radial, curto-circuito monofásico terra mínimo no sistema radial, correntes assimétricas, fator de assimetria e um exemplo completo de curto-circuito no sistema de distribuição. Introdução O sistema de distribuição de energia elétrica forma uma verdadeira árvore para entregar energia a cada consumidor. O sistema mais simples, mais barato e menos eficiente é, sem dúvida, o sistema radial. Neste sistema, a energia elétrica flui em um só sentido, isto é, da fonte para o consumidor. O sistema mais sofisticado é em anel, cuja característica é suprir o consumidor com mais de uma alternativa, de modo a manter a continuidade dos serviços. Os curto-circuitos no sistema em anel e radial são calculados pelas técnicas apresentadas nas aulas anteriores. O sistema radial apresenta características específicas, sendo possível deduzir expressões próprias, válidas somente para este sistema. Neste caso, o cálculo da corrente de curto-circuito é simples, bastando, para tanto, obter-se o circuito equivalente de Tevenon, com a impedância acumulada desde a geração até o ponto de defeito. Sistema de distribuição radial simples, nesta sessão vamos analisar. É o sistema cujo alimentador é constituído por três fios ou três cabos. A corrente de curto-circuito monofásico terra tem que retornar pela terra conforme a figura abaixo. Então, quando ocorre um curto-circuito monofásico terra, aqui tem um arco elétrico, a corrente volta aqui pela terra até uma malha de aterramento e volta entrando pelo neutro do gerador ou transformador. Aqui, de forma ampliada, a mesma imagem. Esta corrente de curto-circuito é pequena, principalmente no final do alimentador, devido à resistência de contato. Isto é um problema que preocupa os técnicos de distribuição, pois é baixa a sensibilidade de proteção à corrente de curto-circuito. Este problema também ocorre quando o cabo alimentador cai em solo que contém areia silicosa. Como citado na aula 7, forma-se uma camada isolante vitrificada no cabo. Com o religamento, o sistema é restabelecido e a proteção não atua devido à camada isolante de vitrificação. O sistema é restabelecido com o cabo no chão, criando uma situação de risco em termos de segurança. Sistema de distribuição radial multiaterrada. Para dar maior sensibilidade à proteção de neutro, adota-se o sistema de distribuição multiaterrada. Este sistema é constituído de quatro fios, sendo três fases e um cabo neutro multiaterrado. O quarto fio acompanha a rede de distribuição desde a subestação. Conforme essa figura abaixo, vamos ampliá-la. Então, observando aqui, na malha de aterramento, conecta-se o neutro e ele acompanha a rede trifásica, aqui no caso, por toda a extensão da rede, e é aterrada em diversos pontos. Em diversos pontos. Agora, para quem já acompanhou em zonas rurais, ou já observou, mesmo nas redes monofásicas, representando apenas essa parte aqui, realmente, no estado de Goiás, por exemplo, vai um cabo abaixo da fase, e em vários postes, ou em quase todos os postes, desce um cabo para aterramento. Faz um pequeno aterramento em cada um dos postes, ao longo da linha de transmissão monofásica. Agora, aqui no Pará, não. Aqui já não é tão comum eles colocarem o cabo neutro junto com o cabo monofásico na linha monofásica. Então, o retorno vai somente lá pelo transformador aterrado monofásico. A corrente de curto-circuito monofásico terra tem vários caminhos de retorno, diminuindo, claro, a impedância de oposição ao curto. Deste modo, aumenta-se a sensibilidade da proteção, principalmente nos casos mais problemáticos. Agora, vamos analisar o curto-circuito trifásico no sistema radial. O objetivo é apenas obter o módulo da corrente de curto-circuito. A partir do ponto de curto-circuito, efetua-se o equivalente de Tvenan de todo o sistema elétrico. As impedâncias de todo o sistema será a impedância acumulada, conhecida como impedância de Tvenan. Como as correntes de curto-circuito trifásico são balanceadas, somente o modelo de sequência positiva é considerado, como já vimos, para o gerador síncrono e para um sistema completo de energia. Então, aqui fica a fonte, a força eletromotriz, um PU ângulo zero e uma impedância aqui, ZF, que é a impedância de falta, do contato de falta. Então, aqui a corrente IA1 de sequência positiva, e aqui a tensão no ponto de curto-circuito, a tensão de sequência positiva, VA1. Claro que a tensão de sequência negativa é zero e a tensão de sequência zero é zero também, é zero volt. Então, basta aplicar a matriz de transformação para obter as correntes verdadeiras em cada uma das fases A, B e C. Onde Z1 é a impedância de sequência positiva acumulada desde o gerador até o ponto de defeito considerado, ou seja, é a impedância de Tvenan de sequência vista pelo ponto de defeito. A corrente aqui, que circula, IA1 é igual a 1 sobre Z1. Por que é 1 sobre Z1? Porque o 1, que é a tensão de 1PU, ângulo zero, ângulo zero. Usando a expressão para calcular as correntes verdadeiras, usamos essa matriz de transformação, onde A, dentro da matriz, representa um número polar, um ângulo 120 graus. Basta multiplicar essa matriz por esse vetor de corrente de sequência, sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Assim, a corrente IA é a soma, naturalmente, das componentes simétricas de sequência zero, sequência positiva da fase A e a componente de sequência negativa. Como a corrente de sequência zero A e A zero é zero e a corrente IA2 é igual a zero, então, como eu já havia dito, temos que a corrente da fase A e A é igual à própria corrente de sequência positiva, que é igual a 1 sobre Z1. em módulo IA é igual a 1 sobre o módulo de Z1 vezes a corrente de base. Então, aqui é para calcular a corrente agora em amperes, né? Aqui em cima estava em PU e aqui vai estar em amperes. Agora vamos analisar nessa sessão o curto-circuito bifásico no sistema radial. O sistema de distribuição, geralmente, está longe do gerador. Pode-se, então, considerar que a impedância de sequência positiva Z1 é igual à impedância de sequência negativa Z2. Assim, para o curto-circuito bifásico, os modelos são conectados em paralelo, conforme a figura abaixo. Dessa forma, aí, então, fica aqui Z1 e aqui Z2, né? Cada um no seu modelo, né? Aqui é de sequência positiva e aqui é de sequência negativa. Aqui foi ignorada a sequência zero. Aqui de forma ampliada, né? Para calcular a tensão em algum ponto, temos que calcular aqui, entre esses dois nós, a tensão. VA1, por exemplo. E no mesmo ponto aqui, no diagrama de sequência negativa também, né? VA2. Então, aí vai-se obter as tensões das fases, né? No ponto de defeito. Ou em qualquer outro ponto, né? Também é necessário. Basta fazer uma malha, né? Duas malhas, né? Uma malha aqui. Fazendo essa malha aqui, podemos calcular o VA1. Fazendo a malha completa, aqui, chegando lá e pulando, né? Para descobrir o VA2. Então, voltando aqui à rede, fazendo a lei de Kischhoff das tensões, então obtemos o VA2. E aí, basta aplicar na matriz, né? Muito fácil. Como Z1 é igual a Z2, então, a corrente IA de sequência positiva é igual a 1 sobre Z1 mais Z1, que é igual a 1 sobre 2Z1. Logo, a corrente IA de sequência positiva é igual a 1 sobre 2Z1. Pelo diagrama também podemos observar que IA2 é igual a menos IA1. Por quê? Porque, olha, está 1 aqui em série, né? E veja que a corrente aqui tem esse sentido. Foi adotada a seta aqui para IA1 nesse sentido e nesse sentido também. Ou seja, quando a corrente entra aqui, ela vai entrar no sentido contrário da seta. Então, por isso que, embora o módulo das correntes sejam iguais, é o mesmo módulo, mas o sentido da corrente IA2 é menos negativo, né? Ou vice-versa. Então, IA2 é igual a menos IA1 ou IA1 é igual a menos IA2, que é a mesma coisa, é recíproco. Então, a corrente aqui, né? Está em série para fechar o circuito, fechando o circuito da sequência positiva. E a da negativa também, né? Estão em série. Pela matriz de transformação, temos, então, usamos a matriz de transformação para obter as correntes reais verdadeiras das fases A, B e C. Então, multiplicando essa matriz pelo vetor de sequência zero, sequência positiva e negativa, né? E substituindo, então, aqui foi substituído por IA1, é o valor dessa corrente de sequência positiva, e o valor da sequência negativa, menos IA1. Fazendo as contas, as multiplicações, notamos que a corrente da fase A é igual a zero, porque lá não ocorre o curto-circuito, é um curto-circuito bifásico, né? Então, IB multiplica, né? 1 vezes zero, mais A² vezes IA1, menos A vezes IA1. Resulta, né? Que IB é igual a IA1 vezes A² menos A. Esse valor de A² menos A é a mesma coisa de raiz quadrada de 3, ângulo menos 90 graus. Logo, né? A corrente IB, né? Calculando, substituindo o valor da expressão, é IA vezes a raiz de 3, ângulo menos 90 graus. Substituindo o valor de IA1, que é 1 sobre Z1 aqui, vezes 2 também, né? Sobre 2, porque era 1 sobre 2 é 1. Então, obtemos a corrente IB igual a I de 3 sobre 2, vezes 1 sobre o módulo de Z1. Não há necessidade, né? De especificar a fase em curto-circuito, comparando, né? Com a expressão, é a corrente de curto-circuito bifásico, então, é igual a raiz de 3 sobre 2, vezes a corrente de curto-circuito trifásico, que é igual a 0,866, vezes I da corrente de curto-circuito trifásico. Ou seja, nota que a corrente de curto-circuito, nesse caso aqui, bifásico, é menor do que a corrente de curto-circuito trifásico, 86% dela. Nessa sessão, vamos analisar o curto-circuito monofásico terra no sistema radial. Nesse caso, os modelos são conectados em série. Observamos aqui, né? Que os modelos estão conectados em série. O modelo de sequência positiva, né? Sequência negativa e sequência zero. Então, ficam todos os modelos em série. O que a gente já viu nos outros exemplos de geradores síncronos e no sistema de distribuição de energia. Onde Z0 é a impedância de sequência zero, acumulada até o ponto de defeito. Z1 é igual a Z2, ou seja, a impedância de sequência positiva é igual à impedância de sequência negativa. A corrente de sequência da fase A de sequência positiva é igual à corrente da fase A de sequência negativa. Fazendo a conta, as contas ficam 1 sobre Z1 mais Z2 mais Z0. Como Z1 é igual a Z2, então fica 1 sobre 2Z1 menos 0. Pelo teorema de Fortesquieu, tem-se a corrente A, como sabemos, é igual à soma dos componentes simétricos sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Simplificando, então, a corrente IA é igual a 3 IA1. Logo, a corrente IA, substituindo o valor da corrente IA1, nessa expressão, temos que IA é igual a 3 dividido por 2Z1 mais Z0. Sem especificar a fase, o módulo da corrente de curto-circuito monofásico para qualquer uma das fases, sem interessar o ângulo, da corrente E. Uma corrente monofásica, ao terra é igual a 3 dividido por módulo de 2 vezes E1 mais Z0 vezes a corrente de base. Nessa sessão, vamos analisar curto-circuito monofásico terra mínimo no sistema radial. Por causa da presença de uma impedância no local de defeito, conforme vimos na aula 7, a corrente de curto-circuito é pequena no local do defeito, produzindo pouca sensibilidade na operação da proteção. Uma grande preocupação dos técnicos é calcular essa corrente de curto-circuito conhecida como corrente de curto-circuito monofásico terra mínimo. Os modelos de cada sequência são conectados em série com a impedância de defeito ZD anexada ao circuito de sequência zero. Então, aqui temos o circuito de sequência positiva, aqui temos o circuito de sequência negativa e aqui o circuito de sequência zero. Veja que ZD foi colocada aqui, entretanto, para ela ser colocada aqui, a impedância de ZD teve que ser multiplicada por 3 e dividida pelo Z de base para transformá-la em PU. O valor da corrente em módulo é dado pela expressão I de curto-circuito monofásico terra mínimo é igual a 3 dividido por 2 basta percorrer aquela malha e aplicar a lei de Kirchhoff das tensões 2Z1 mais Z0 mais 3 vezes ZD dividido por Z de base vezes a corrente de base que já vai obter a corrente em amperes que está multiplicado pelo I de base obtenção do valor de ZD é um problema de difícil solução uma das principais recomendações foi feita nos Estados Unidos atribuindo do local de defeito uma resistência de 40 sobre 3 ohms este valor foi adotado no Brasil por vários anos posteriormente com o estudo das características regionais de cada empresa valores próprios representativos foram usados no Brasil por existirem solos com características de resistividade bastante distintas as concessionárias de energia elétrica foram obrigadas a propor e a usar valores próprios de impedância no local de defeito por exemplo a Celesc usa o valor de 100 sobre 3 ohms para calcular o curto-circuito monofásico a terra mínimo mesmo assim deve-se ainda regionalizar este parâmetro para a obtenção de valores mais representativos nessa sessão vamos analisar as correntes assimétricas este assunto já foi visto na aula 3 mas aqui chama-se atenção para o fato de que a distribuição está longe do gerador síncrono portanto o efeito da variação da reatância interna do gerador síncrono é desconsiderado porque a impedância acumulada até o ponto de curto-circuito é muito grande deste modo não se considera a variação da corrente simétrica devido ao período subtransitório e transitório o a corrente verdadeira de curto-circuito isto é a corrente assimétrica é composta da corrente simétrica senoidal e da componente contínua onde a corrente simétrica é a corrente de curto-circuito formada pela corrente alternada ou seja a obtida pelo cálculo das correntes de curto-circuito através das componentes simétricas então conforme mostrado nessa figura vamos ampliá-las então essa corrente assimétrica essa aqui ela é a soma dessa corrente simétrica aqui senoidal mais essa componente de corrente contínua decrescente as correntes simétricas são necessárias para o dimensionamento dos equipamentos que interrompem as correntes de curto-circuito tais como disjuntor religador chave e fusível fator de assimetria pode-se calcular a corrente assimétrica pelo uso direto do fator de assimetria FA que é definido pela relação entre a corrente assimétrica e a corrente simétrica o fator de assimetria FA é igual a corrente assimétrica dividido pela corrente simétrica então essa fica a fórmula o valor do fator de assimetria é dado pela relação x sobre r onde a corrente de curto-circuito ou seja do circuito no qual a corrente passa o valor de x sobre r é análogo a constante de tempo do circuito visto pela fonte de tensão de sequência positiva esses valores são fornecidos pela curva de fator de assimetria versus x sobre r ou a reatância sobre a resistência como indica a imagem abaixo então aqui está a imagem então temos aqui uma curva onde temos o fator de assimetria em função da relação da reatância sobre r e a escala a escala que é uma escala inversa então aumenta da direita para a esquerda então começa com 0 aqui 0,5 1 1,5 e vai aumentando e aqui a variação vai de 1 até 1,7 do fator de assimetria para o fator de assimetria nessa sessão vamos analisar um exemplo completo de curto circuito no sistema de distribuição apenas para consolidar as técnicas apresentadas efetua-se a resolução de um alimentador de distribuição cujo diagrama unifilar está mostrado aqui embaixo vamos ampliar então observe aqui temos a subestação alimentada em 13,8 kV é muito importante observar que os símbolos aqui são diferentes e não tem uma legenda no livro não apresentou uma legenda mas geralmente é bem intuitivo esses diagramas então se você entende um pouco de elasticidade poderá entender perfeitamente o que significa então primeiro temos aqui uma linha de 5 km até um ponto aqui possivelmente é uma barra uma barra podemos chamar de barra e não um nó esse triângulo pela unidade notamos que é uma carga de potência aparente de 500 kVA porque é uma potência aparente daqui então essa barra deriva para cima até a barra 5 aqui são numeradas barra 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5 barra 6 ou seja não são letras são números essas barras e aqui ao final dela ela tem até lá tem uma distância de 2 km tem o que uma uma carga de 225 de potência aparente 225 kVA a direita a direita a uma distância de 0,9 km 900 m temos a barra de número 2 com uma e nela está conectada uma carga de potência aparente de 112,5 kVA a partir dessa barra também deriva mais à direita para a barra 6 uma carga de 75 kVA a uma distância de 2,5 km para baixo temos uma rede de 2 km até a barra 3 e uma carga de 300 kVA da barra 3 até a barra 4 a uma distância de 3 km existe uma carga de 150 kVA então praticamente já entendemos o exercício entretanto entre em todos os trechos de linha indicam algumas informações aqui mas quais informações são essas então temos aqui 3 jogo da velha 4 barra 0 entre parênteses 1 barra 0 CA ou seja aqui está indicando na verdade que são cabos de sessão são 3 cabos ou seja a rede trifásica de sessão 4 barra 0 ou seja AWG deve ser lá na escala de AWG e mais à frente temos tabelas que indicam qual a a reatância desses cabos quais as características elétricas desses cabos por quilômetro ou por metro então aqui temos 3 cabos de sessão 3 barra 0 de 2 km entre parênteses 2 então tem toda a indicação de quantos cabos são 3 cabos com a rede trifásica 3 barra 0 aqui ou 3 cabos também 3 barra 0 aqui CA CU CA e CA então temos que desvendar esses símbolos para realmente responder os trechos dos alimentadores são de vitolas e materiais diferentes apenas para dar maior diversidade no procedimento de cálculo a impedância equivalente do sistema elétrico até o ponto da subestação é de Z1 é igual a Z2 ou seja a impedância de sequência positiva é igual a impedância de sequência negativa que é igual a 0,3 mais J 0,8 PU a impedância de sequência 0 é 0,8 mais J 1 2 PU observe que agora essas impedâncias aqui estão apresentando as resistências não somente as reatâncias indutivas bases adotadas aqui estão elas para tensão a V de base é de 13,8 KV e a potência de base 100 MVA para obter as correntes de curto circuito nos pontos enumerados todos aqueles pontos de 1 a 6 basta acumular a impedância do trecho considerado com a impedância equivalente do sistema então aquela impedância que eu falei é justamente a impedância antes da subestação então tem uma impedância antes da subestação que foi dada então essa impedância antes da subestação indica que ali estão reunidas todas as impedâncias dos transformadores anterior à subestação e do gerador então Z acumulada a impedância acumulada é Z equivalente da subestação mais o somatório de todas as impedâncias de todos os trechos antes de continuar vou mostrar aqui as tabelas onde tem listadas as impedâncias conforme a bitola dos cabos então vamos ampliar e mostrar apenas uma parte a parte de cima da tabela para ficar melhor só para visualizar então nessa parte de cima aqui podemos notar que trata de impedâncias dos condutores de CA em CA em ohms por quilômetro temperatura do condutor de 50 graus resistividade da terra de 100 ohms vezes metro salvo engano espaçamento equivalente trifásico de 1,35 metros espaçamento equivalente de cabo neutro de 1,586 metros então aqui nessa primeira coluna temos a bitola dos condutores aqui está a nomenclatura conforme a nomenclatura AWG do sistema inglês americano então aqui está o cabo 4 barra 0 o cabo 3 barra 0 nessa aqui está a resistência R1 e R2 é igual a R2 de sequência positiva e sequência negativa aqui estão os valores 0,187 assim por diante então aqui está o comprimento é o de impedância de sequência positiva e negativa o componente de impedância aqui está a reatância de sequência positiva e sequência negativa desses cabos são iguais aqui nessas duas colunas temos o componente de impedância de sequência 0 para linha para neutro e para multiaterramento ou multiaterrado então R0 e X0 então R0 é para sequência 0 e para reatância de sequência 0 que temos os valores em ohms aqui para outras vitolas para vitolas quer dizer para as mesmas vitolas só que agora para o cabo neutro agora mostrando aqui para o cabo neutro 3 barra 0 1 barra 0 2 1 barra 0 e assim por diante temos os componentes da impedância de sequência 0 para linha cabo neutro e multiaterramento aqui os valores da resistência de sequência 0 e as reatâncias de sequência 0 aqui mostra a tabela dos condutores CAA com as características semelhantes então esses CAA são condutores de alumínio com alma de aço para aumentar a resistência a tração a capacidade de tração a resistência de mecânica desses condutores então aqueles CAA são condutores de alumínio então esse aqui como o aço tem uma resistência um pouquinho maior um pouco maior do que o alumínio então ele é de se esperar que ele tenha uma resistência maior por unidade métrica por quilômetro então são características semelhantes aqui a tabela a tabela é a mesma então tem a bitola do condutor aqui temos as resistências de sequência positiva e negativa e as reatâncias também assim como de sequência zero a resistência de sequência zero e a reatância de sequência zero aqui para o cabo neutro também temos as informações e os valores também de resistência e reatância de sequência zero essa tabela aqui agora são cabos de cobre então é de se esperar que ele esses cabos tenham resistência e reatâncias resistências menores ou impedâncias menores então aqui mostra também da mesma forma os valores de resistência de sequência positiva sequência negativa e reatância positiva de sequência positiva e sequência negativa assim como as resistências e reatâncias para cada uma das bitolas então para comparar com as tabelas anteriores basta comparar para o mesmo tipo de cabo para verificar o quão melhor é a a condutividade aqui dos cabos de cobre letra calcular as correntes de curto circuito no ponto 1 do diagrama unifolar da imagem abaixo então agora que é o problema calcular nesse ponto 1 vamos a resolução então a impedância do cabo do trecho da subestação até o ponto 1 é obtida nas tabelas apresentadas usando o cabo CA ou seja condutor de alumínio então a impedância Z de sequência positiva do cabo 4 barra 0 é igual a impedância Z2 que é igual a 0,297 mais J 0,424 ohms por quilômetro aqui agora Z0 de sequência 0 a impedância sequência 0 desse mesmo cabo 1 barra 0 é igual a 0,297 0,685 mais J 1,323 ohms por quilômetro a impedância do trecho da subestação até o ponto 1 é então Z1 do trecho da subestação até o ponto 1 basta é igual a impedância de sequência negativa do trecho até a subestação ao ponto 1 ou SE ao ponto 1 basta multiplicar pelos 5 km de distância pela impedância de ohm por quilômetro em ohms por quilômetro seria como a densidade né ou a resistividade ou nesse caso aqui como a impedância né usamos ela é incluir a resistência né a resistividade né por quilômetro ou a resistência por quilômetro e a reatância por quilômetro então que dá o valor de das impedâncias desse trecho de 1,485 mais J212 ohms agora a impedância de sequência zero para esse mesmo trecho basta multiplicar por 5 km aquela impedância por quilômetro e vamos obter agora 3,425 mais J 6,615 ohms essa é a a impedância de sequência zero desse trecho transformando a impedância da subestação até o ponto 1 em PU temos que dividir agora pelo Z de base né entretanto para calcular temos que calcular o Z de base calcular o Z de base é a tensão de base naquele do ponto né naquela linha dividir pelo S de base de 100 mega que dá o valor de 1,9 1,9044 ohms de Z de base agora calculando podemos calcular né o valor em PU PU dessa dessa linha de transmissão aí pequena linha de transmissão basta dividir né para obter o valor pelo Z de base então para a sequência positiva fazendo essa divisão podemos separar né o aqui a divisão em dois termos para dividir separadamente a resistência e a reatância então fica então fica o valor em PU desse trecho de de 0,7795 mais J 1,13 PU que vai ser o mesmo valor né para vai ter o mesmo valor a impedância de sequência negativa nesse mesmo trecho vai ter o mesmo valor aqui em PU aqui a impedância de sequência 0 nesse mesmo trecho em PU vai dar 1,7984 mais J 3,4735 5 em PU com os valores agora em PU né desse trecho da linha de transmissão podemos calcular a corrente de curto circuito trifásico no ponto 1 e é dado pela expressão abaixo né a corrente de curto circuito trifásico no ponto 1 é igual a 1 que é o valor seria da tensão em PU né dividido pelo módulo de Z1 no ponto vezes a corrente de base como a corrente de base é S de base dividido por raiz de 3 vezes V de base então a corrente de base é 4183,69 amperes substituindo os valores então agora vamos calcular então a impedância acumulada da geração até o ponto 1 é dada por Z1 até o ponto 1 é o Z1 né antes da substação acumulada né mais o Z1 do trecho da substação entre a substação e o ponto 1 de curto circuito a barra 1 lá que foi curto circuitada então esse Z1 do ponto 1 é igual 0,3 mais J 0,8 esse é o trecho referente ao Z1 antes da substação e o valor do trecho da linha é esse 0,77975 mais J1 1,1320 então somando esses dois as partes real com a parte real é a parte real aqui mais a parte real vai dar 1,07975 e somando a parte imaginária J08 mais J1 1,13 vai dar J1 9132 PU então agora aplicando a expressão aplicando a expressão que já apresentamos então a corrente curto circuito trifado no ponto 1 é igual a 1 sobre o módulo de Z1 no ponto 1 vezes o I de base então obtemos 1 sobre 2,1968 é o módulo o módulo todo mundo sabe o módulo de Z1 é o de Z até o ponto é igual a raiz quadrada da parte real dessa impedância ao quadrado mais a parte reativa ao quadrado então vezes aqui a corrente de base então ao final das contas dá uma corrente de curto circuito trifásico no ponto 1 de 1,904,36 amperes letra B agora calcular a corrente de curto circuito bifásico a terra no ponto 1 então nesse caso a corrente de curto circuito bifásico no ponto 1 é dada por raiz de 3 sobre 2 como já vimos vezes a corrente de curto circuito trifásico no ponto 1 então como já conhecemos a corrente de curto circuito trifásico no ponto 1 basta fazer a substituição vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 1,904,36 que dá uma corrente ligeiramente maior menor de 1,649,22 amperes vai dar uma corrente menor porque a razão entre raiz de 3 sobre 2 é uma razão menor que 1 obviamente esse fator letra C calcular a corrente de curto circuito monofásico terra no ponto 1 a impedância de sequência 0 acumulada no ponto 1 é dada por então a impedância de sequência 0 no ponto 1 Z0 no ponto 1 é igual a Z0 do sistema mais Z0 do trecho da subestação ao ponto 1 então somando esses valores a parte real com a parte real vai dar 2,59 845 somando a parte imaginária com a parte imaginária obtemos o valor de J 4,67355 essa é a impedância de sequência 0 no ponto 1 substituindo agora na expressão que fornece a corrente de curto circuito monofásico ao terra é igual a 3 dividido pelo módulo de 2 vezes Z1 mais Z0 vezes a corrente de base fazendo a substituição temos 3 dividido por 2 vezes 1,07975 mais J vezes 1,9132 e aqui o valor da sequência Z sequência 0 a impedância sequência 0 2,59845 mais J vezes 4,97355 vezes a corrente de base que é 4183,69 obtemos a corrente de curto circuito monofásico ao terra no ponto 1 de 1,288,47 amperes letra D calcular a corrente de curto circuito monofásico ao terra mínimo no ponto 1 usando a expressão então a corrente de curto circuito monofásico terra no ponto 1 é 3 dividido pelo módulo de 2Z1 mais Z0 mais 3 vezes ZD que é a impedância do ponto de defeito dividido pelo Z de base vezes a corrente de base então obtemos esse curto circuito monofásico mínimo então é 3 dividido por 2 vezes aqui é o Z1 conforme o opção na expressão de cima mais esse valor aqui que é o valor de Z0 mais 40 sobre 1,9 vezes a corrente aqui de base que é 4183,69 então fazendo essas contas dá uma corrente de curto circuito monofásico mínimo de 462,72 amperes letra E calcular a corrente assimétrica no ponto 1 então a corrente assimétrica no ponto 1 é igual ao fator de assimetria né vezes a corrente assimétrica no ponto 1 então o Z1 no ponto 1 é 1,07975 e a reatância J em PU 1,9132 PU fazendo a razão agora de X1 por R1 ou seja da reatância de sequência positiva dividido pela resistência sequência positiva precisamos dessa divisão para olhar no gráfico né para consultar o gráfico vai dar um valor de 1,7718 de fator né de assimetria quer dizer não é esse não é o valor de assimetria mas é o valor que deve ser usado lá na tabela de assimetrias de fator de assimetrias então aqui agora o fator de assimetria deu 1,07 é então a corrente assimétrica do ponto 1 é igual 1,07 vezes 1904,36 que dá um valor de 2037,66 amperes vamos olhar então no gráfico para identificar como que foi localizado esse ponto né do fator de assimetria então observando aqui no gráfico então como temos a razão ou a relação x sobre r de 1,7718 então olhamos é mais ou menos aqui consultamos aqui então e projetamos lá né no eixo né dos do fator de assimetria que é o eixo y então obtemos o valor aproximado ou aproximadamente 1,07 de fator de assimetria então aqui fica justificado né como se deve né obter esse fator de assimetria letra f agora esse exercício é mais difícil né que eu pede para calcular todas as correntes de curto circuito nos pontos enumerados do sistema esses resultados estão apresentados na tabela abaixo então fica como exercício né calcular para os pontos né 2,3,4,5,6 então tem que fazer aquele somatório né de todos os trechos das linhas e claro considerar os cabos né diferentes em cada um de cada trecho né então no final das contas deu essa tabela aqui como solução né para o curto circuito a corrente curto circuito trifásico é em amperes a corrente curto circuito bifásico em amperes a corrente curto circuito monofásico em amperes e a corrente de curto circuito monofásico mínimo né em amperes então aqui quando o curto circuito é ocorre na própria subestação é da esses valores chega a 4.896 amperes para o pior dos curto circuitos que aqui que é o trifásico e aqui esse aqui daqui foi né os resultados para aquele ponto 1 que foi mostrado e aqui o resultado para o ponto 2 mas como conclusão podemos observar que as essas correntes curto circuito vão reduzindo à medida que o curto circuito vai se distanciando da subestação né porque vai acumulando cada vez mais impedâncias ao longo das linhas claro que as derivações não entram né as impedâncias de derivações né das cargas laterais provavelmente não entram né então para isso tem que fazer as contas e verificar aqui aqui naca sáre wá subtenor e tópte des já vi budem né periome voti se ljud Obrigado.